Se você é fã da franquia de Madoka Mágica, já deve saber que a força e os poderes que uma garota mágica possui estão diretamente relacionados com o que ela desejou. Mas além disso, a experiência e as habilidades adquiridas durante anos sendo garota mágica também fazem total diferença em seus poderes, permitindo a elas derrotar bruxas com apenas um golpe, por exemplo, e ao mesmo tempo saber se defender de possíveis inimigas garotas mágicas. Sendo assim, no vídeo de hoje, continuando nossa série de origens das garotas mágicas, vamos falar de Atyu Nanami, uma das protagonistas e veterana de Magia Record, Madoka Mágica Side Story. Se você gosta de Madoka Mágica, já deixa o seu like. E se você for novo aqui, não esqueça de se inscrever. Esse é o canal com a maior quantidade de conteúdo sobre Madoka Mágica do YouTube Brasil. Eu sou a Lady Romanosk, agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de começar a falar sobre a história da Atyu, preciso avisar que sua origem se complementa através de outras histórias, como por exemplo, na origem da Mifuyu. Nesse vídeo, vamos contar como era a sua vida um ano antes da Iroha chegar em Kanihama. E a Tio recebe Momoko Togami, Rena Minami e Kaede Akino em sua casa. Depois que a Tio pede licença, Kaede diz que é uma casa grande, e Momoko explica que costumava ser uma pensão. Kaede diz que essa é apenas a segunda vez que Rena e ela mesma se encontram com o Yatio. Rena diz que a primeira vez foi quando elas estavam lutando contra uma bruxa. Acontece que Momoko conheceu o Yatio há dois anos, logo quando ela se tornou uma garota mágica. Mesmo agora, ela às vezes se junta a ela. Kaede fica surpresa que Yatio tenha seis anos de experiência. Momoko comenta pra não tocar no assunto, porque Yatio acredita que isso faz parecer velho. Yatio retorna com lanches. Ela diz que, como garotas mágicas, elas precisam se dar bem. Momoko convida suas amigas para perguntar qualquer coisa a Yatio. Incapaz de pensar em uma pergunta, Kaede pergunta qual é a sua comida favorita. Yatio diz que é soba. A narração afirma que a maioria das perguntas que elas fizeram a Yatio são triviais. E depois, Yatio sai para fazer chá. Lena se serve de um donut que a tio deixou pra trás. Quando ela retorna, Yatio rapidamente percebe que seu donut sumiu. E aponta a Rena como a culpada. Lena pede desculpas e Yatio diz que está tudo bem. Ela explica que viu o açúcar do donut nos lábios de Rena. Quando Momoko aponta que todas comeram donuts mais cedo, Yatio diz que as outras limparam a boca quando pararam de comer há pouco tempo. Kaede e Momoko dizem que Yatio é uma detetive. Mas Yatio diz que isso seria um insulto para Sherlock Holmes. Quando fica tarde, a equipe de Momoko se prepara para ir embora. No entanto, Kaede lembra que elas têm algo a discutir com Yatio. Momoko pergunta se ela sabe sobre a garota do duelo. Embora elas só saibam disso por meio de outra garota mágica. Aparentemente, há uma garota mágica que desafia outras pessoas aleatoriamente para um duelo. Lena diz que ela é supostamente muito forte. Yatio agradece e destabilizará suas outras amigas. Ela diz que se as outras virem a duelista, devem ligar para ela imediatamente. Yatio acha que precisa proteger aquelas meninas. E se pergunta que tipo de pessoa é a duelista. Vários dias depois, a equipe de Momoko encontra a duelista e contata Yatio. Ela se apresenta como Tsuruno Yui, que deseja devolver a honra ao nome de sua família. Ela diz que derrotará todas elas por sua grande ambição. Quando Rena pede para que ela explique, Tsuruno diz que não vai perder tempo. Yatio diz que não quer lutar sem motivo. Tsuruno admite relutante que quer ser a garota mágica mais forte, o que equivale a maior honra. Rena ainda não entende. Yatio diz que ela será a oponente de Tsuruno. Quando a batalha começa, as outras garotas veem que Tsuruno é muito forte. Mas Yatio contra-ataca perfeitamente seus movimentos. Tsuruno consegue acertar Yatio, que decide mudar de tática. Quando Tsuruno vê uma abertura, ela atinge Yatio, que desaparece. De repente, Tsuruno ouve a verdadeira Yatio dizer que era apenas um boneco. Yatio então usa sua magia para enrolar Tsuruno em uma corda. Tsuruno percebe que foi enganada e pede para ser derrotada. Momoko e Kaede dizem para encerrar a luta agora. Mas Yatio parece considerar o pedido de Tsuruno. Ela parece atacar, mas acontece que ela estava apenas removendo a corda de Tsuruno. Yatio diz que Tsuruno deveria parar de fazer isso. Ou então, ela realmente terá problemas algum dia. Yatio pergunta, por que Tsuruno quer ser a mais forte? Tsuruno responde que é para obter a maior honra. Em seguida, Yatio pergunta se a maior honra só pode ser obtida através da força. Yatio diz que você tem que ser a número 1. Yatio então pergunta o que Tsuruno fará quando atingir seu objetivo. Tsuruno diz que precisa conseguir algo grande. Yatio pergunta se Tsuruno pretende continuar até machucar muitas pessoas. Tsuruno nega. E diz que quer se tornar a garota mágica mais forte que perfura o mal. Yatio finalmente pergunta o que Tsuruno quer fazer depois que ela e suas aliadas terminarem de se machucar. Tsuruno diz que está errada. E grita que ela precisa se tornar a mais forte. Yatio e Tsuruno lutam mais 6 vezes. Com Yatio vencendo todas as vezes. Yatio pergunta se Tsuruno tem alguma gripe sítio. Tsuruno responde que não é da conta dela. Yatio diz que não consegue perdoar garotas mágicas que machucam umas outras. Ela diz que Tsuruno não sabe usar sua força. Que ser uma garota mágica é difícil e por isso deveriam ser amigas. Ela diz a Tsuruno para parar de duelar. E afirma que a própria Tsuruno sabe que está fazendo algo errado. Tsuruno começa a chorar e sai correndo. Yatio se pergunta se Tsuruno entendeu. Em sua narração, Yatio admite que parecia que ela estava no meio do caminho. Vários dias depois, a equipe de Momoko encontra Tsuruno novamente. Kaede corre para pegar Yatio enquanto as outras duas mantêm Tsuruno ocupada. Yatio chega e encontra Momoko inconsciente. Rena conta que ela e Momoko tentaram conversar com Tsuruno, que começou a resmungar. Tsuruno afirma que ela estava apenas tentando encontrar Yatio novamente. Yatio diz que o lugar ficou escuro de repente antes dela chegar. Rena conta que depois do apagão, Momoko ficou desmaiada. Rena afirma que Tsuruno usou magia para deixar o lugar escuro e atacar Momoko. Mas Tsuruno diz que não pode usar magia assim. Yatio olha para Tsuruno e concorda que não foi Tsuruno quem fez isso. Ela então ataca Tsuruno, que de repente se transforma em um familiar. Yatio explica que uma bruxa preparou uma armadilha para colocar as meninas contra as outras. Ela acredita que a verdadeira Tsuruno foi capturada pela bruxa. Kaede, Rena e Yatio derrotam a bruxa e resgatam Tsuruno. Depois, Rena afirma que Yatio realmente era uma detetive. E pergunta como ela descobriu isso. Yatio diz que se você se concentrar e olhar para o inimigo, poderá sentir seu estado psicológico. Yatio diz que não é detetivo. Porque usar habilidades sobrenaturais é contra as regras dos mistérios. Tsuruno de repente começa a dizer que perdeu. E pergunta se ela pode ser aprendiz de Yatio. De repente, Momoko começa a acordar. Rena explica o que aconteceu com ela. E se pergunta se Yatio usou sua magia para descobrir quem pegou o donut antes. A narração afirma que Tsuruno parou de duelar com outras garotas mágicas. Embora ela não tenha se tornado o aprendiz de Yatio, ela se tornou uma amiga de equipe de Yatio e Momoko. É explicado que o vínculo entre elas seria quebrado devido a um incidente futuro. Mas naquela época, Yatio acreditava que protegeria a todas. Não importa o que acontecesse. Yatio narra que as bruxas também tem truques na manga. E que ela terá que tomar cuidado a partir de agora. E aqui encerramos mais um vídeo. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like. Me falem nos comentários o que vocês acharam da história da Yatio na Nami. E quais outras garotas mágicas vocês querem conhecer a origem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho